Começa mais uma partida aqui na Arena Diego Parque Tinho do Ragoa Primeira Show papai, olha a torcida do Palmeira, a torcida do Fortaleza Enlouquece aqui a Arena Palmeira Tô com o meu amiguinho aqui, torcedor do Ceará É torcedor do Ceará A bola pedindo pra te chutar ela, pô A oferecimento aqui na crinca do Dr. João Alves Em frente ao Hospital São Camilo Preço bom e qualidade, crinca do povão Figorife Quilão 1, Quilão 2 Organização Irmão Giovanni Jordani Gerente ele, 40 anos no comércio de carne Gerente Tostão Loja Hugo Confecções, a melhor da cidade de Itapó Gol laço Casa Casa do Queijo em frente ao Pinheiro Supermercado Atacadão das Frutas, líder de venda da cidade de Itapó Supermercado Jová, Barre Cruzeiro Time do Hugo tá perdendo de 1x0 Vai ganhar uma partida já Aí o empate, ó o empate, ó o empate Meu amigo, torcedor do Ceará Tu é Ceará ou Fortaleza? Fortaleza, torcedor do Fortaleza É, show papai, tamo aqui na Arena de Golpart Sucesso Itapó, Calvi, pra todo o Brasil Vai cair, macho Vai cair, macho Empate Benerra, o gol feito É, o Maranhão é torcedor do Ceará Porque o Maranhão disse que era torcedor do Ceará E tu é torcedor do Fortaleza É, mas o Maranhão é torcedor do Fortaleza O Maranhão é torcedor do Ceará Vai cair daí, macho Vai cair daí, macho Teu pai vai brigar Tu é uma Maranhão é torcedor do Ceará Tu 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 sabe, né? Tu é torcedor do Ceará Tu é torcedor do Ceará Arena de Golpart Sucesso Itapó Show papai Tamo junto, misturado ao vivo Pra todo o Brasil Na Arena de Golpart Com a equipe do Confecções e Amigos Tamo junto e misturado aqui, ó Show Bora empatar, bora empatar, bora empatar Bora empatar Bora empatar, bora empatar Vai com o seu inspiro Vai com o seu naio よね Vai com o seu theymore Não vamos com esse Oi La esposa dupla Ela é a esposa dupla Ela é a esposa dupla É show papai, tamo junto misturado. Show papai. Pegou a placa, Paulista. É show, tamo junto misturado.